Ora boas Youtubes, estamos aqui de volta novamente na nossa série. Eu ainda estou a gravar no mesmo dia, ou seja, há uma semana atrás. Este vídeo está a sair na segunda-feira, uma semana depois de primeiro ter saído. Isto vai ser... estou a gravar no mesmo dia, novamente estou a dizer isto. Esta é a terceira parte do primeiro episódio. E vamos lá então descobrir se o Ruben está vivo ou não. Se bem se lembram, no último episódio o Ruben fugiu de nós, ou melhor, nós mandámos a fugir de nós para tentar salvá-lo. E fomos fazer uma troca com o Ivor, uma troca com o Petra, com o Ivor também. Ele enganou-nos e fugiu com o Ither Skull e nós vamos agora tentar saber onde é que ele está, se o conseguimos encontrar ou não. E vamos aqui falar com o Talhante, acho que é o Talhante ao respeito do Ruben. E o Ruben está vivo afinal. Ruben! O que é a grande ideia? Estou tentando fazer um negócio aqui. Este é o meu pão! Oh, realmente? Bem, eu o encontrei fora nas cerdas, então acho que isso faz-lo meu pão! Não é o pão mais pão que eu já vejo. Não é o que eu já vejo. É o que eu já vejo. É o que eu já vejo. E se eu já vejo a coisa, nós podemos todos ter uma peça. Eu gosto de java com o mesmo. É apenas uma palavra que eu vejo. É só uma palavra que eu vejo. Eu talvez seja amenável para algum tipo de trade. Não é que você parece que você tem muito valor. Eu tenho que ter algum tipo de retorno sobre investimento. Mas se você não tiver um tipo de retorno sobre isso, o que eu tenho é uma peça. Oh, isso é muito legal. Olha isso, eu poderia cortar a minha fita em meio tempo. Fica legal de fazer negócio com você. Vamos, Ruben. Desculpe, Ruben. Eu nunca tinha deixado você correr nas cães. Lembra aquela coisa que eu tive que fazer com a Petra? Longa história short, nós nos reunimos com esse cara. Ele me enganou e a Petra por um negócio. E agora estamos tentando lhe curtir. Você está em? Oh, eu estou em um negócio. Algum signo de ele? Eu pensei que ele viu antes, mas era apenas uma falsa alarme. Espera, está ele! Parece que ele está indo para a sala. Nós vamos ter que ir para o Usher para o seguirem. Vamos lá! Então, sim, oi! O que é necessário para nos levar dentro hoje? Uh, tijos? Será que você está indo para o Usher 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 para o Usher? Ok. Ah, cara! Eu odeio isso quando isso acontece. Ah, eu também. Eu sinto muito como um idiota. Eu me desculpe, mas não tem tickets, não show. Então, você está indo para o Usher para o Usher para o Usher para o Usher. E temos aqui uma cena de galinha 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 A gente tem medo de galinha A gente tem medo de galinha O que você diria se eu lhe disse que eu queria romper a máquina de galinha Para criar a mãe de todas as galinhas Mas você tem que romper aquela panela de galinha Como você vai chegar a você? Vamos olhar por aí, tem que haver algo que podemos fazer Se fosse um survival Metia três ou quatro blocos para cima e partiu o Victor Vamos lá Tentar fazer alguma coisa aqui Usar Eu preciso chegar a essa janela, mas a porta está no caminho E eu não acho que eu posso A porta se ele está por aí E agora? O que é suposto fazer? Vamos ver ação de salão Hummm Eu acredito que eu posso chegar a essa janela Com um bloco de salão Um bloco de salão Um bloco de salão? Um bloco de salão Um bloco de salão Um bloco de salão Um bloco de salão para todos, por favor Acho que eu vim ter pedido desculpa nem de a bocado Espera, isso é apenas oito salão de salão Precisamos de um bloco de salão Precisamos de um bloco de salão Ok, precisamos encontrar outra maneira de encontrar mais salão E rápido Um bloco de salão Ruben, eu preciso da sua guia O que você poderia fazer em uma situação assim? Eu ouço, irmão Ok Veja aqui Ele tem um slime na mão Ei Lucas, pode me fazer um favor? Qualquer coisa é possível Eu preciso de slime Eu sinto que eu tenho uma boa explicação Por acaso ele tem um slime na mão O que vocês fazem, me levam Obrigado Lucas Dizem que ele era útil Ah mano, esse cara não é realmente legal, não é? Ele permanece de ser visto É hora de crafte Então Então vocês tem um crafte de trevas muito fixe Você tem boa química Você é louco? Eu só digo Eu acho que é legal que você tem uma equipe que trabalha tão bem juntos Você é totalmente louco Como você está indo, Jesse? Você sabe como fazer isso Um slime em todos os lados E em todos os lados, um slime Ok Você vai fazer um bloco Um bloco de slime Eu vou pegar isso Riiiight There É só você, Jesse Dê-me um boost Não sei como é que vamos partir aquilo Mas pronto Mas pronto Não nas acima daquilo Mas a gente agora parte o... A gente agora parte o... A parte o vitro Uau 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 Duashotes Minhas balanceas Minhaança Minhas caros Fajam Minhas esperanças Eueram A BR коли Mas agora é a safeguardo E aí Tudo nós O que é que é? Será que foi para ali? Vamos ver se é quem encontrou ela, não é? O que fazemos quando o encontramos? Há um milhão de maneiras de jogar isso. Mas considerando que isso não é minha luta, eu vou seguir a sua liderança. O que é que nós temos que fazer. Você é muito mais intensa do que eu te dou crédito, Jesse. Pronto? Pronto. Você tem alguma coisa? Ele deve ter ido de outro lado. O que é sempre? É como se fosse o baixa. Um lugar estranho para ter uma escada. Eu acredito que qualquer coisa eu vou encontrar o meu Wither Skull aqui. E se eu encontrarmos qualquer coisa mais legal para roubar por aí, então é isso, certo? Axel, isso não é o que estamos aqui para fazer. Eu disse que deveríamos fazer o que precisamos. E se esse cara não está aqui, o que precisamos fazer é roubar por aí. Eu não quero ir para o seu nível. O que não é isso? A melhor forma de voltar para ele? Vamos focar em encontrar o Skull, não roubar por aí. Ninguém nunca me deixa divertir. Nós deixamos você ficar com nós. O que mais nós achamos o que nós achamos, o que mais nós achamos, o que mais nós podemos sair daqui. Ok. Estão... O que mais é o que é o que é o que é o que é. O que é 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 o que é? Ah, ok. Vamos andar para aqui. Petra. Perguntar alguma coisa. Oh, hello. A espada. Too heavy. And too soft. But super flashy. Yeah. I don't think this guy does much fighting. The cold door. Hey, you still have that one stone sword, right? Nah, I did give it to some jerk-wad butcher to save Ruben's life. Oh, bem, acho que isso foi uma boa causa, aqui Agora, essas duas que me dão. Obrigado, novamente. Você é bem-vindo, não perderam essa. Ok, temos outra espada novamente. Vamos andar para aqui, ok, vamos falar com... Find anything? Eu quero steal that, and that. Eu só quero... Eu só quero roubar. Está aqui uma cena. Precisão extravagante. Oh, veja isso. Você não vai me acreditar, mas eu sinto que eu tive um sonho sobre isso. Ok, Potion. Eu sei que isso é o grande passo, mas... Eu seria honrado se você vier comigo. Vamos, Axel, faça-se útil e encontre essa espada. Eu estou. Não, não. Você está literalmente fazendo o exato do que eu só pedi você fazer. Não tem jeito que ele não vai se sentir. Seu coisa fantástica está faltando. Um bom sonho sempre cobrou suas tracas. Fechou-se. Oh, sim, o crime perfeito. É, mas está aqui uma alavanca. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ali ali, enfim. Vamos ver a alavanca. Vamos ver a alavanca. Ok. Eu esqueci isso. É, quase pulso. Como é que está brilhando assim? Talvez seja algum tipo de máquina. Se é. Não é como qualquer máquina que eu já vi. Não esqueça o que estamos aqui para. Find that skull. É. É. Isto é o formato do... 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 Good news. Weird news. Eu encontrei a skull, mas... O que diabos? Por que eu risco a minha cabeça por essa skull, se ele tem dois deles já? Ele estava tão rápido para conseguir ele também. Tem que haver algo maior que acontece aqui. Talvez Ivor é algum tipo de coletor. Um trofé-se. Ou ele poderia coletá-se para fazer um monte de banners. Eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Sol Sand. Plus três skulls de comas. Isso é a receita para um comas. Mas um comas? Isso é... Um dos maiores monstros que existe. Uh-huh. Nós viemos aqui para encontrar a skull. Bem... Nós o encontramos. Talvez nós devemos pegá-la e sair daqui. Mas ainda não podemos. Calma um bloco. Ah! Pessoal! Quem é que vem aí? É o Ruben. Não era a saber... Escondido ali. Escondido de quem é que seja o que vem aí. Deve ser o outro. Ou Ivor. Não reconhece-me? Ah, espera. Surpreendido? Deve ver-me? Não, isso não é bom. Você não estava a treinar de mim, não? Isso é melhor. O que foi aquilo? Quem está lá? Deve ser o outro. 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 Você também. Você seguiu aqui? Você pensou que você poderia nos assustar e sair daqui, não? Nós estamos aqui para provar que você erra. O que você vai fazer com isso? Eu tenho o que eu quero e você tem exatamente o que você ganhou. Agora, sai fora antes de eu te dar. Nós sabemos o que você está fazendo aqui. Solsand e três Wither Skulls? Você está construindo um Wither. Hum. Você é mais inteligente do que você achar. Ei, ninguém fala com meus amigos assim. Agora, fecha a boca. Ou seja. Certo. Você já perdeu muito tempo de mim. Deve ser o outro. Onde ele vai? Se você não vai deixar de seu próprio volante, eu vou descer de você mesmo. Deve ser o outro. Deve ser o outro. Deve ser? Oh cara, isso é tão emocionante! E agora, pela primeira vez aqui no Endercon, estamos muito orgulhosos de apresentar o único, Gabriel! Gabriel, por favor, por favor! Obrigado! E aí? Você está com mim? Sim! Tudo bem? Você está bem? Um... Guys? Onde está Lucas? Eu achei que ele estava lá atrás de mim. Bom, se ele não está aqui, o único lugar que ele poderia ser é... Ele ainda está lá! Ivor tem um iron golem e todos os ingredientes para construir a wither. Se ele fornecer isso em este crowd de pessoas... Nós temos que acte rápido! É só acontecem que o maior warrior de todos os tempos está dentro da construção. Nós devemos pedir a Gabriel para o apoio. Esse é o melhor modo de ajudar Lucas. Ele é difícil. Eu só espero que ele seja difícil para manter um pouco mais tempo. Eu estou indo para Lucas por mim mesmo. Por você? Você certeza, Jesse? É... Os restos de vocês, vá pegar o Gabriel. Nós estamos nisso, Jesse. Nós vamos descobrir uma maneira de alertar o Gabriel e depois nos encontrarmos aqui. Vamos cumprir essa festa! Estarei de volta assim que eu puder. Cuidado. Vamos cumprir essa festa! Nós vamos chamar o Gabriel e nós vamos à procura de Lucas. Com o Ruben, ok? Aqui não vai nada! Só tem que acreditar! Vamos lá! O que é que pode acontecer? Temos uma espada! Portanto... Acho que ele está fugido é o golem. O gajo ainda está... Acho que está a proteger o... Lucas? Posso me ouvir? Mesmo que estou a espetá-lo? Jesse? É você que está a espetá-lo? Lucas! Aqui! Aqui! Ei! Você está a fugir? Estou a destruir? Ah, bem! Bem jogado! Bem jogado, Lucas! Estou a propósito! Estou a piorar! Não posso dizer que é o melhor lugar que eu já ando estava. Estou a fugir? Estou a fugir? Estou a fugir? Estou a fugir? Você acha que eu já tentava isso? Estou a fugir? Temos que... O que é que podemos fazer? Não sei o que é que podemos fazer. Só podemos andar para cima e para baixo. O que é que podemos fazer? Ok, temos aqui isto. Vamos usar isto para alguma coisa? Agora, Lucas, corre! O que é que podemos fazer? Seja bem, não é? O Ruben conseguiu ajudar-nos. Ainda é que o Ivor foi. Ok, conseguimos salvar o Lucas. Ainda faltam coisas. Onde é que o Ivor foi? Onde estão os outros? Não sei como eu posso ser mais claro. O cara estranho. O cara estranho. O cara estranho. O cara estranho. Eu quero que você escutei-me. O que você quer que eu faça? Diz-me de charade? Eu te prometo. É a última coisa que eu quero que você faça. Seu palavras. Seis sílabas. Seis. 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 Você vai ficar bem? Com o trabalho duro? Sim. Foi isso que eu fui errado? Eu não funcionava muito bem? Ivor? É você mesmo? Como você pode me interromper assim? É o cara que nos atacou no meio. Eu gostaria que eu estava surpreso. Se você quiser, você está em um descanso. Por que não lhes contar a história real, Gabriel? Eu vejo que tempo fez você melhor. E fez você um descanso maior. Agora, essas pessoas foram promissas. E eu estou prontos para entregá-los. Eu desculpe, isso é como eles precisam aprender a verdade. Gabriel, você tem que parar ele. Nada de construção pode durar para sempre, Gabriel. Não! Não! Criador! Ataca! O que? O que? Todo mundo está em casa! Este esposo esposo não é um combate para mim! Criador! Ataca! Vamos ver o que é que vai acontecer. Se o Gabriel nos consegue salvar daquele Wither, daquele monstro. E o que é que vai acontecer ao Ivar. Vamos ver no próximo episódio desta série. Fiquem por aí para ver. Subscrevam o meu canal se ainda não estão subscritos. E se gostarem do conteúdo, obviamente. E... Então, se gostaram, partilhem. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. E até à próxima. Tchau!